Gente, olha só. Esse desinfetante, você usa como detergente, desinfetante, bactericida, com um produto incrível. Vocês querem saber como é que ele foi feito? Além do tradicional, tem um ingrediente aqui que vocês vão amar. Dica da minha amiga Norma Silvana. Tá aqui. Perfeito. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu trago para vocês uma receita bem diferente daquela que vocês estão acostumados a ver aqui. Vou estar trazendo uma receita usando o cloreto de benzocônio. Cloreto. É esse produto aqui. Vai entrar só no final, tá? É para fazer desinfetante. Então, nós estamos chegando agora com uma receita aqui diferente, usando tudo que é caseiro. E no final, então, vai estar entrando 50 ml desse cloreto, tá bom? Vocês já vão entender por quê. Bactericida. Ele é bactericida. Eu posso usar esse produto que a gente vai estar fazendo aqui para lavar louças, para limpar o chão, limpar o banheiro, para tudo. Porém, não vai entrar cloro. Tem óleo usado? Tem. Mas vai entrar vinagre. Não entra cloro devido ao cloreto. Não pode. Isso aqui não tem nada a ver com cloro, tá, gente? Não pode misturar as coisas. Aqui, ó. 60 gramas de soda. Aqui eu já tenho 120 de água. Vamos dissolver esta soda. Eu estou de máscara, usando luva. Enquanto a soda termina ali de dissolver, então, vou trazer aqui o príncipe do momento para vocês, que é o nosso álcool, que vocês viram no outro vídeo. Aí, gente. 200 ml também, a mesma quantidade do... deixa eu abrir aqui... do óleo. Vou passar aqui na peneirinha, ó, porque tem algum gruminho ali na ponta. Então, 200 ml de álcool. Pronto. Saiu só um pouquinho aqui. Fechamos. Já tiramos aqui da frente de vocês. Pronto. Beleza. Agora aqui está o nosso óleo. A gente vai estar colocando aqui. Temos bicarbonato também, para dar aquela controlada no pH. A soda está quente, já dissolviu. E para mexer com este cloreto, você precisa sempre estar de luva, máscara, óculos. Porque ele pode ser irritante na hora de estar mexendo ali. Mas depois, tudo bem. Colocamos o nosso óleo usado, tá? Para fazer detergente. Não precisa ser óleo novo. Pode ser óleo usado. Aqui. E no balde, eu já tenho 8 litros de água fria, que vai estar entrando o açúcar e o sal. O vinagre vai entrar aqui. O lauril, eu vou estar colocando um pouquinho de lauril também, 100 ml, que eu quero um desinfetante bem mais potente e mais espumante do que o normal. Mexemos bem aqui. Em seguida, a gente já pode começar a acrescentar o álcool. Vamos lá. Tinha chegado uma moto ali, eu tive que dar uma paradinha, gente. Vamos começar a acrescentar o álcool agora. Eu não vou estar colocando corante neste detergente. Deixar da cor que ele ficar aqui com o álcool da casca da laranja. Vai entrar aqui também água fervendo. Em média, 2 litros. A água, você observa o tanto que você quer. Aqui. Vamos mexer até que ele dê o ponto de vela. Já temos o ponto de vela. Já podemos entrar com as 3 colheres de bicarbonato, no caso 60 gramas de bicarbonato de sódio. Colocamos aqui. E misturamos. Em seguida, a gente já vai entrar com a água quente, que é para dissolver isso aqui. É bem normal dele embolado e ficar areoso, é bem normal. Vamos colocar um pouco de água fervendo. E vamos misturar. Reparem como ele está amarelo, gente. Esse amarelo aqui é do álcool com as cascas. Mais água fervendo. E vamos misturar. Agora vai entrar aqui. Ai, ai, ai. Essa chaleira está quente. O vinagre. 100 ml de vinagre. Vinagre de cozinha que você tem na sua casa. Geralmente o vinagre de álcool. Também a bactericida. É isso aqui. Agora a gente vai acrescentar o lauril. Só que eu vou misturar o meu lauril com água. Eu tinha 100 ml de lauril. Completei aqui, ó. Com água, só porque ele é muito grosso. Para tirar ele de dentro do frasco. Assim eu consigo tirar tudo. Gente, se você não tem lauril, pode pôr o detergente. Não tem problema. Se você não tem o cloreto também, você pode fazer normal. Beleza. Vou deixar essa garrafa ali para a gente estar usando ela depois. Agora eu vou dar aquela misturada. Olha que lindo. E eu posso estar lavando o louço e limpando a casa toda. Então está aqui uma super dica para vendas. E esse cloreto, gente, ele rende tanto, tanto, que vale a pena comprar. Não é caro também. Mas eu não vou falar de preço. Zony compra. Mercado Livre, Shopee. Compra pela internet. Agora nós vamos mudar a posição aqui. Porque falta dois ingredientes. A essência e o cloreto. Né? Que depois vai entrar na água. Depois desses ingredientes. Vou preparar aqui e já volto. Pronto. Já voltei aqui, ó. O sal. O açúcar. Fechou. Agora nós vamos misturar aqui. Gente, eu falei oito litros. Aqui tem nove litros, então. Mas só os... Eu creio que os cinquenta... Cinquenta ml do cloreto já está bom. Mas, na dúvida, né? A gente coloca cinquenta e um tico e tico. Pronto. Aqui já. Deu. Agora aqui, ó. Vamos derramar a nossa mistura. De uma vez só. Super cheio. E vai mais um pouquinho de água fria aqui. Olha a cor disso aqui, gente. Nós estamos aqui, ó. Botando o charme. O charme do ecológico. Isso aqui está quente. Ele precisa do mesmo jeito. Daquele tempinho de descanso. E vocês acham que ele não vai ganhar consistência? Ah, ele vai. Ele vai ficar perfeito. Vai ficar incrível. Sem precisar do corante. Passar uma aguinha nesse balde. Botar ali dentro. Pronto. Aqui peguei. Ó. O cloreto. Vou pegar cinquenta ml. Mas vou soltar ali. Porque o mamão está sem luva. Cinquenta ml. Não é o fim do mundo. É só tomar cuidado, né? Tudo que é diferente, a gente sempre toma um certo cuidado. Agora nós vamos acrescentar aqui. Fica um pouquinho mais leitosinho, fica um pouco diferente, mas é assim mesmo. Olha isso aqui, gente. Sabe aquele Ajax? Aquele negócio poderoso? O que tu paga caro? É isso aqui. E já tem um cheirinho bom, abençoadinho. Um cheirinho bom. Peguei um pouquinho do produto para estar colocando a nossa essência. Vou colocar uma essência qualquer. Vocês coloquem aqui, vocês tiverem aí. Está aguado, mas ele vai esfriar e vai ganhar consistência. Vou colocar dez ml. Uma tampinha. Foi um pouquinho mais que dez ml. Essa essência aqui é a base água. Então, ela não precisa do Renex. É só colocar ela ali. Só que o bom sempre é fazer essa misturinha aqui. Isso é cheiroso? Hum! Pensa no negócio cheiroso. Agora, a gente mistura. Espera esfriar. E depois, a gente volta. Vendo o resultado final. Em 24 horas. Que é o tempo que eu terei para voltar aqui. Terminar esse vídeo. Vou mostrar para vocês aqui agora. Não é para ele ficar aquele cristal, tá gente? Não é para ele ficar aquele cristal. A menos que a gente use o EDTA. Mas se você não tem, não precisa. Se você tem e quiser colocar, você pode. Cheiroso, super espumante. E limpando muito. Vai poder passar pano no chão da casa inteira. Limpar banheiro, lavar almoça. Limpar a geladeira. Está aí. Surpreendentemente maravilhoso. E eu volto com vocês em algumas horas. Oi, minha gente. Olha só. Eu já fiz ali o início do vídeo que vocês viram. Por isso que tem espuminha. Olha como ele ficou maravilhoso. Ele ficou diferente. Não ficou assim. Aquela transparência. Mas olha isso aqui, gente. O poder de limpeza. O cheiro bom. É tudo de bom. Você pode fazer sim para estar vendendo. Olha que coisa maravilhosa. limpando a casa toda. Eu vou trazer em outro vídeo para vocês. Passando o pano aqui no chão. Mostrando o brilho de limpeza que vai ficar. Isso aqui está, olha. Nossa, dá vontade de bebê-lo. Está gostoso demais. Olha. Espumando horrores. Lindo, lindo. Eu vou simplesmente fazer um negócio aqui com vocês. Eu vou engarrafar juntos. Beleza. Olha. Eu vou encher esse galão de 5 litros. Opa. Acho que vou pôr no funil, né? Eu vou encher esse de 5 litros. E vou ver quanto que vai render ali para estar pondo nas garrafas pets. Eu tenho mais 3 pets ali. Então, eu já vou estar fazendo o que quem quiser. Já vai ter a pronta entrega aqui. Maravilhoso. Cheiroso. Limpando muito. Depois com o que sobrar do balde. Então, eu mostro para vocês. Se bem que não tem muito aqui. A gente tem que limpar. Você tem que fazer, sentir o cheiro. Ver a limpeza depois. A consistência dele para o produto, para limpar a casa, está ótima, tá? Então, ele é um detergente bactericida super potente. Olha só. Que maravilha. Pode limpar a casa toda com ele. Olha o tanto da espuma. Uau. Agora, eu vou deixar a espuma sair aqui, ó. Para poder completar os 5 litros. Não tem outro jeito. Olha só que maravilha. Então, se o vídeo ficar um pouquinho longo. Mas, pelo menos, vocês vão ver que eu nunca mostro engarrafando, né? Agora, então. Eu termino esses 5 litros. Fico quietinha. Acelero o vídeo. E vocês vão ver. Então, eu engarrafo. Vou engarrafar as garrafas de 2 litros. Eu acho que aqui já deu, né? 12 litros rendeu. Agora, eu vou mostrar para vocês como está a espuma. Ah, e tem mais um pouquinho aqui no balde, ó. Olha aqui, ó. Ainda tem aqui no balde. Esse aqui, eu vou deixar nesse balde. Depois, eu despejo água. E daí, já vou passar um pano aqui, ó, gente, ó. Tá meio sujinho. Porque andamos montando uns móveis aqui. Ó. Tem sabão para tudo quanto é canto. Tem catolinho. Quem gosta de catolinho? Aqui, um catolinho de mãe, ó. Ai, meu Deus. Tem mais galãozinho. Então, daqui uns dias, eu mostro para vocês quando estiver tudo prontinho e falta pedra aqui. Então, beleza. Vamos fazer o teste da espuma, vamos? Dá tchau para o pessoal. Tchau, pessoal. Eu sou companheira da mãe. Quando a mãe vai mexer com o sol dela, vai lá para a cozinha com o papai, né? Vamos lá. Eu vou soltar a água aqui. Meu, tem uma abelhinha. Sai, menina. Soltar uma água aqui, ó. Que aí, eu vou tirando, botando elas aqui. Deixa eu fechar a pia para aproveitar aquela água ali. Gente. Espuma, vocês estão vendo que tem muita, né? Isso aqui, gente, você vai fazer, você vai vender com segurança. Porque é um produto que, além de limpar, ele vai perfumar. Ele vai deixar um brilho. Um brilho. Tudo com um brilho incomparável. Olha. Já estou enxagando as coisas aqui. Porque, então, eu vou engarrafar mais produtos, né? Olha só. Aqui. Aqui. Tô com o paninho aqui, gente. Além de limpar, espumar, ele perfuma. Esse pano estava sujo. Está sujo. Olha aqui. Cheiro bom. Esse pano estava meio azedo. Porque eu andei passando ali os móveis ali. Que a gente comprou um ovo. O cara montou ontem. Então, eu estava ali. Olha só. O pano estava fedido. Ah, agora está cheiozinho. E ainda continua tendo efeito de espuma. Então, não perde nada para os produtos que você compra no mercado. Gente, está aí. O resultado. Muita economia. E continuamos usando tudo que é ecológico. Nosso amigo, a gente chama... Eu não sei nem o nome dele, mas a gente chama de careca. Nosso vizinho aqui. Ele me traz os galões e ele ganha sabão sempre em troca dos galões. Está aí, gente. Ser ecológico é bom. Ganhar um dinheirinho extra, melhor ainda. Beijos de sabão. E até a próxima loucurinha da Rosileite. E até a próxima loucura.